Muito feliz em estar aqui fazendo mais esse vídeo pra vocês e com uma folhagem maravilhosa que são as bromélias. Muito aí assunto pra falar sobre elas, mas vamos aos principais que você não pode deixar de saber. Essa é a bromélia gusmânia. Nós temos a viésia, nós temos faceata, várias bromélias. Nós temos essas que são de claridade, pode pegar aí duas horas de sol de manhã, duas horas de sol depois de quatro, cinco horas ou quatro horas de sol, três horas de manhã. Não pode pegar o sol da tarde porque elas queimam aqui as folhas. E as bromélias nós temos de muita claridade ou pouca claridade como essas que eu citei. E tem as de sol pleno. E as de sol pleno geralmente não tem essa coloridade. Isso aqui é uma modificação da cor da folha. Não tem a flor mesmo, é esse amarelinho aqui dentro. Não tem essa importância, essa beleza. Geralmente elas são mais valorizadas pelas folhas, as de sol. São bem diferentes. Um exemplo de bromélia de sol é a bromélia imperial. A bromélia porto seguro, nós temos aí amarela, laranja, são bromélias muito bonitas, mas que realmente são... você tem que saber se a sua bromélia é de claridade ou de sol pleno. Porque essa aqui, por exemplo, não tolera sol pleno. E a imperial, as outras de sol pleno, não fica tão bonitas apenas em claridade. É bom colocar em sol pleno. Então nós temos bromélia de sol pleno e de claridade. Ok? Outra coisa, as bromélias são epífitas. Que isso? Elas são como as orquídeas. Elas não precisam de terra mesmo no solo para sobreviver. Então você vê muitas bromélias em árvores, em troncos, porque elas se alimentam por esse copinho aqui dentro das rosetas, dentro dessas folhas dela em forma de roseta. Elas são então epífitas. Não são parasitas. Elas não alimentam da seiva da árvore. Elas ficam ali encostadas na árvore como... a árvore serve como um suporte mesmo para ela. É uma relação muito boa entre ela e as árvores. Então você pode colocar ela em tronco. Então o uso aí paisagístico, você pode colocar ela em tronco, você pode colocar ela em jardins verticais, em quadros. Você coloca lá uma fibra de coco, um quadro de fibra de coco com um ou dois ou vários bolsas e coloca ela. Fica legal. Mas aí que substrato que você coloca mesmo como base ali para ela? Você pode colocar rico em fibra, pode colocar terra, esterco de gado, pode colocar tudo. Mas assim, é bom que seja rico em fibra, rico em casca de pinos, chips de coco. Ela gosta muito. Como que é irrigação? A irrigação é moderada. Manter úmido, nem seco e nem encharcada. Não encharcar a sua bromélia. Aí eles falam a adubação. Uma adubação aí equilibrada, um 10, 10, 10, três vezes por ano é o suficiente. Não é necessário adubar no inverno, ok? Nunca adubar no inverno, que a planta não vai usar muito aquele adubo, então é desnecessário. E a propagação? A propagação é por sementes, mas o mais usado mesmo é em volta aqui da planta mãe. Nesse lugar aqui, vai surgir mudas. Então a gente faz a propagação tirando com cuidado realmente essas mudas. Ou você pode deixar que vai vir outra floração. Aonde está, não vai mais dar outra flor. A bromélia tem essa característica. Uma vez só que essa planta mãe dá flor e depois vai vir filhotes, eu diria assim, falando, didaticamente explicando, vai vir aqui filhotes das mudas que vai dar outra flor. A bromélia é assim, ok? Quando está secando, é bom sim a gente tirar bem na base da planta essa flor, quando estiver secando, poda bem na base, porque aí a planta, os nutrientes vão para outro lugar da planta, principalmente nas mudas aí novas. Elas são de vaso ou são de jardins. Essa aqui tem a vermelha, tem a amarela, a gente tem roxa. Muita gente tem muita coleção de bromélia, porque a variedade é grande e vale muito a pena essa bromélia. Então o que eu sempre falo, você tem que identificar a planta para saber como é os cuidados dela. Então no caso das bromélias, principalmente, é saber se ela é de sol ou apenas de claridade. Uma outra coisa é a dengue. Pessoal, as bromélias não são responsáveis pela dengue no país. Existem dois artigos que eu li e falo para vocês, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que tem muitas, muitas bromélias. Eles fizeram pesquisas e comprovaram que não é o lugar ideal para a dengue, é a água limpa e parada. Geralmente aqui ficam depositadas folhas, mesmo restos aí de substratos e tudo não é o ideal para ela. O que atrai mais a dengue são esses pneus jogados, folhas e garrafas, o pratinho, né? Então não é as bromélias. E outro, gravem bem, é o Instituto Oswaldo Cruz, que fez um trabalho muito sério sobre a dengue nas bromélias e foi comprovado que elas não são as grandes responsáveis pela dengue. Se quiser fazer aí uma profilaxia, sempre ir com a mangueira e trocar água, porque acumula água aqui entre as folhas, pode ser feito sim. Eu quero saber de você. Você tem uma bromélia em casa? Já ouviu falar nessa questão da dengue? E quer me mandar uma foto das suas bromélias? Pode me mandar no direct. Quer que eu faça algum vídeo de alguma planta? Deixe aqui nos comentários abaixo, que eu organizo para fazer o vídeo para você. Tem mais alguma dúvida sobre as bromélias? Deixe aqui nos comentários abaixo. E eu te ajudo com esse vídeo? Escreva também nos comentários e mande ele para uma pessoa que gosta de plantas, um amigo, uma amiga sua, que gosta de plantas assim como a gente. Tá bom? Vamos nos encontrar nas lives às 20 horas e ó, papel e caneta, tá bom? Esse vídeo eu fiz com muito carinho e eu espero que você tenha gostado de verdade, que você tenha aí aprendido com as minhas dicas das bromélias. Qualquer dúvida, não deixa de perguntar, tá bom? Um abraço e até mais! Beijo no seu coração! Beijo no seu coração!